É assim ó, que transa foda, diretamente do C.E.S. É o seu boladão Sagoso dentro porque fora, faz mal e é pecado Antes de rolar a transa tá tudo premeditado Sagoso dentro porque fora, faz mal e é pecado Antes de rolar a transa tá tudo premeditado Enquanto o bafaro lança vou acabando contigo Eu vou na botada e você vem no gemido Que transa, foda, tu vai na botada e eu venho gemido Enquanto que tu bavora, tu sente a brisa, eu sentendo no pinto Aham, vou sentendo sorrindo, aham, vou sentendo sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra, fora dentro nós tem um menino Aham, vou sentendo sorrindo, aham, vou sentendo sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra, fora dentro nós tem um menino Vou sentendo, 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 sentendo sorrindo Sentendo, sentendo, sentendo sorrindo Que trança, foda, tu vai na botada e eu vou no chemindo Pra que tanta análise, já vou no beat, hein? Sou lá, desculpido Vou sentando, 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 sentando Preciso vazar pra fora, essa porra vou dentro, nós tem um menino Só cozo dentro porque fora, faz mal e é pecado Antes de rolar a transa, tá tudo premeditado Só cozo dentro porque fora, faz mal e é pecado Antes de rolar a transa, tá tudo premeditado Enquanto o bafaro lança, vou acabando contigo Eu vou na botada e você vem no gemido Eu vou na botada e você vem no gemido Que trança, foda, tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu bafada, tu senti a brisa, eu sentando no pinto Aham, vou sentando, sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra foi dentro, nós tem um menino Aham, vou sentando, sorrindo Vê se tu goza pra fora, essa porra foi dentro, nós tem um menino Vou sentanto, senteno, sentando, sentando, sentado, sentando sorrindo Sentendo, sentando sorrindo Seja bruxa Enquanto que PVF, se abrisou sentando no pinto Vou sentanto, sentando, sentando, sentando sorrindo Retetam vaza pra fora свою magazine Transcrição e Legendas Pedro Negri